Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal No vídeo de hoje estamos trazendo uma seleção incrível de blusas sociais de poá São lindas blusas para ter ótimas inspirações As blusas de bolinha fazem sucesso há muito tempo e até hoje estão em alta Essa estampa fez muito sucesso nos anos 60 e ainda é um sucesso até hoje E com certeza conquistou de vez o gosto feminino Com esses modelos sociais de bolinhas é possível montar looks de trabalho e looks mais formais São peças bonitas e elegantes que ficam ainda mais elegantes quando combinadas com peças de alfaiataria Se você quiser ver mais modelos com essa estampa maravilhosa aqui no canal É só deixar nos comentários, amei as dicas Se tiver muitos comentários, vamos trazer mais modelos com estampa poá para você A estampa poá é uma estampa que funciona muito bem Para várias peças, looks e ocasiões O segredo para criar looks formais ou descontraídos com essa estampa de bolinhas Está na escolha da modelagem e do tecido da peça Para uma combinação elegante, aposte em modelagens estruturadas e em tecidos planos Essas peças são ótimas dicas de looks para essas composições Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades Lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas roupas E estão lá novinas roupas